Fala, galerinha do YouTube, beleza? TG, Walker Crafts, que trouxe mais vídeo. E seguinte, mano, como se o Pony Vê, estou aqui, normalmente, estou aqui na minigames, né? E hoje, galera, eu vim trazer aqui pra você mais uma parte daqui da Skyrise, e claro, tá, velho. Só que dessa vez aqui, mano, eu vim trazer aqui mais um Skyrise aqui com a textura de um inscrito. E é isso, né, cara? E seguinte, dessa vez será essa textura aqui, ó. A textura muito da hora, muito legal, mano. Feita aqui pelo mano Biel, beleza? O nome da textura aqui é Biel Pack, galera. Então, mano, muito obrigado aí por você ter feito essa textura aqui. E vamos que vamos ativar ela aqui, rapidão. Beleza, mano, textura ativada, velho. E como se o Pony Vê, ela muda pra caraca aqui os blocos do Minecraft também, galera. Ela muda o céu também e os itens, mano. O que eu mais achei interessante aqui nessa textura foram os itens, que vocês vão ver já já, beleza? Que eu vou entrar aqui no nosso posto pra você ver como é que é. Então, se vocês quiserem que eu libero essa textura aqui pra vocês, galera, a meta desse vídeo aqui vai ser mil likesão aqui, tá? Como sempre, mano. Assim que esse vídeo aqui bater mil likes, eu tô liberando essa textura aqui pra você, beleza? Então, já sabe, tá, galera? Enche esse botão aí de like e é nóis, mano. Agora, vamos que eu vou acessar mais relação e entrar aqui numa partida, beleza? Bora lá, então. Beleza, mano, acho que é meio que no mapa pangé, velho. E como se o Pony Vê também, o vidro aqui dessa textura é meio que transparente e tal, mano. E é isso, né, cara? Agora, vamos que vamos aqui ruxar rapidão antes desse cara, velho. Porque se a gente ficar aqui bobeando nossa ilha, os caras acabam ruxando, pegando os itens e ficando mais forte, né? Aí, acaba sendo um pouco mais difícil de a gente matar eles depois, poder vencer a partida. Então, vamos que vamos pra aquela loja de uma vez, ó. Daqui a gente já vem aqui, ó. Pá, tá ligado? Caiu meio que certinho, velho. Achei que ia cair no Void. Mas chegamos aqui. Aqui teve um capacete. Ok. Agora tem esse cara aqui pra gente poder matar, ó. Tá retendo meio estranho também, mas tá de boa. Beleza, a gente mata aqui, ó. Ok. Agora vamos tentar pegar os itens daqui. Acima que é a Enderpone, né? Muito good. A maçãzinha. Ótimo. O que os caras tão fazendo lá, velho? Tem um cara que tá fazendo uma torre gigante lá do outro lado, mano. Eu não vou me meter com ele agora, não. Porque o cara ali quer print, ó. Beleza, hein? É isso aí, meu fera. A print já foi tirada. Agora vamos que vamos, filhão. Gol PRP? Bora lá. Só bora. Agora sim. Calma. Nossa. Meu Deus, o cara travou, mano. Quando ele trava assim, dá mó medo, tá ligado? Porque ele pode voltar me combando ou algo do tipo assim, mano. Tem um cara vindo ali também, ó. Ok. Eu acho que eu vou equipar essa bota antes dele vir aqui. Agora tá com esse min. Agora sim, galera. Ele vai vir aqui mó loucão, ó. A gente comba ele. Beleza. Calma. Calma. Ele tá sem a bota, cara. Por que você tá sem a bota, meu fera? Nossa. A gente mata esse aqui, então. Esse aqui acabou matando o maluco ali, galera. Combamos ele e ganhei uma partida. Mano, GG, velho. Primeira partida aqui, uma vitória. Aqui, ó. Já caímos aqui na próxima partida, mano. Vamos que vamos aqui novamente, né? Deixa eu só pegar nossas coisas aqui do baú, é claro. Beleza. Vamos vestir isso aqui de uma vez. Tomara que tenha algum item bom lá naquele baú, galera. Eu quero que venha uma Speed ou então uma Enderpool. Ai, meu Deus do céu, velho. Caraca, mano. Eu achei que ia cair no Void agora, ô louco. Sorte que o servidor fez eu voltar pra cima, cara. Meu Deus do céu. Olha só, galera. Os itens voltando, mano. Ah, se não dá, cara. Não começa de graça, não, vai. O outro ali acabou de se matar de uma maneira burra. Vai ser até melhor pra nós, né? Que a gente não precisa matar ele. Já chega aqui, ó. No Vral, tá ligado? Será que ainda tem itens aqui? Eis a questão. Teve, mano. E itens Good também. Agora eu só preciso de um peitoral P4 só pra... Né? Só pra não dizer que a gente não tá com peitoral. Mas infelizmente não teve. Então a gente se vira que a gente ganhou aqui, ó. Tem um cara bem ali. Vou tentar matar ele aqui. Na real ele tá no PRP aqui com outro. Então eu mato ele. Beleza, matei. Boa, moleque. Agora a gente mata isso aqui, vai. Beleza, mano. Tô sentindo o servidor meio que lagado, velho. O servidor não tá 100% não, mano. Mas a gente joga do mesmo jeito que nós é loucão, galera. Não vai ser lag que vai atrapalhar a gente jogar não, filhão. Ok, ó. Tem uns parças ali meio que se matando, né? Algo do tipo assim, mano. Sei lá. A gente mata isso aqui agora? Ok. Nossa, calma. Tá com isso aqui, né? Gente, agora mata esse parça, mano. Beleza. Boa, moleque. Veja, galera. Mano do céu. Segunda partida aqui é uma vitória, hein, mano. Caraca, que da hora, mano. É isso aí, ó. Caímos aqui no mapa, mate, mano. O que eu mais curti nessa textura aqui foi o céu, velho. Como vocês podem ver, fica bem da hora e bem legal. Também a espadinha é meio que uma espadinha pequena, né? E meio que diferente também, ó. Como vocês podem ver aqui, manos. Bem da hora e bem legal. E é isso, né, cara? Bora pegar os itens aqui logo de uma vez. Porque eu não posso ficar muito tempo aqui na minha ilha não, né? Porque senão vocês sabem. Acaba dando ruim. Eu não quero que dê ruim para nós, manos. Já chegou os dois caras aqui já, ó. Então a gente já mata um. Beleza. Calma. Calma que a gente mata isso aqui agora. Meu Deus, eu não sei acertar a gente direito nele, cara. Calma aí. Agora você morre, filhão. Agora você morre. Mano, tá muito difícil acertar a gente nos caras aqui, velho. Na moral. Não sei por que agora tá assim, galera. O servidor. E olha que já tá há tempo assim já, velho. Já deviam ter consertado isso já, mano. Mas bora aqui, ó. Do mesmo jeito. Vamos comer isso. Ok. Será que pegaram os baús daqui? Tomara que não. Preciso cipar de uma maçã dourada, pelo menos. Ou então de uma regen, né? Sei lá. Tem um cara bem aqui já. Já mata ele aqui logo de uma vez. Ok. Já toma ali aquele combo, velho. Agora ele vai tentar fugir, só que vai morrer do mesmo jeito. Beleza, mano. Já foi. Já foi, filhão. Meu Deus. Mano. O hit que não pega no cara, velho. Nossa, cara. Dá até medo, tá ligado? Tu tá como? Comboando o cara, pá. Aí vai lá, faltando só um hit pra poder matar ele. O bagulho buga do nada e ele acaba conseguindo te matar, mano. Isso que é o problema de vez em quando, né? Beleza, ó. Vamos comer isso aqui. Só falta mais esse carinha aqui, vai. Calma aqui, eu tô com pouca life ainda, mano. Vou deixar ele vir, cara. Calma aí que eu vou fugir um pouquinho. Agora eu vou tentar matar ele, vai. Tá me chamando de fake? Ah, não, não, não. Beleza. Ele tá falando meu nome, galera. Eu achei que tava me chamando de fake, velho. É que agora o meu nick tá fake do TG, né, mano? Ele falou fake. Achei que ele tava achando que eu era fake, velho. Mas de boa, vai. Na verdade, ele queria print. Beleza, filhão. Vamos que vamos agora? Só bora, filhão. Vou PRP, galera. Agora sim. Agora o bagulho ia ficar doido, mano. Nossa. Calma, filhão. Calma. Nossa. Ah, deu ruim. O parxo conseguiu me tacar no Void, velho. Não acredito nisso. Caraca, mano. Rodei perder assim no PRP do nada, tá ligado? É, mas a gente quer me aqui no mapa Cidade Infernal, velho. A última partida o cara acabou conseguindo me matar no PRP, né? Que bosta, mano. Também ele tava sepado com uma espada de Fire Spectre, tá ligado? Mas tá de boa, né, velho? GG pra ele. Foi justo, mano. Bora lá, então. Cheguei aqui no Fist. Ok. Sem que os caras me matem, né? Beleza. Tá. Meu celular tá tocando ali atrás, galera. Não sei por causa de quê. Meu Deus do céu. Logo agora que eu tô gravando, sai de graça. Bora matar esse parça aqui, ó. Nossa. Beleza, matei. Isso aí, GG. Para de tocar, desgraça. Meu Deus do céu. Calma aí, galera. Eu acho que eu vou ter que atender o telefone ali, velho. Meu Deus. Aí, galera. Beleza, mano. Coloquei no silencioso, né, velho? O bagulho vai tocar logo na hora que eu tô gravando. Dá uma régua quando isso acontece, tá ligado? Mas de boa. Vai. Vamos aqui, ó. Comer isso. Os caras ainda estão vivos, mano. Ainda tem bancho de carinha vivo. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos vir por aqui por cima. Queria ter uma picareta ali ou algo do tipo, mas eu não tenho, mano. Nossa, consigo mais colocar bloco ali, cara. Olha lá. Agora só tem mais dois na partida, mano. A gente conseguiu matar só um aqui, né? Nossa, cara. Ah, mano. Tá de sacanagem, velho. Olha a merda que eu faço, cara. Meu Deus do céu, mano. Sacanagem, velho. A última partida... Mano. Eu não tenho nada a dizer, velho. Na moral. Caraca, eu dei quando eu me mato assim, dessa maneira burra, tá ligado? Vai fazer o quê, né, velho? Acontece, mano. Mas se pá, faltava só um carinha na partida pra gente poder matar, mano. Era um ou dois, né? Sei lá. Até esqueci. Eita, vamos aqui, ó. Beleza. Achei que os caras já tinham rushado já. Já que não rusharam, não vou ficar aqui dando mole. Eu vou rushar aqui rapidão pro Fischer. Já tem carinha chegando aqui, se pá, mano. Então, bora aqui logo de uma vez. Pá. Ok, fire respect. Muito good. Agora a gente mata esse aqui, ó. Nossa, cara. Sai daqui, cara. Meu Deus, já chega um monte de carinha aqui ao mesmo tempo, cara. Aí não dá. Beleza. Tem dois caras se matando ali, ó. Eu vou pegar os itens daqui, ó. Antes que os caras cheguem aqui, ó. Tem outro chegando aqui já. Agora eu peguei o peitoral. Pá. Ok que o cara tá vindo atrás de mim, ó. Deixa eu correr um pouquinho. Agora eu mato ele. Nossa, cara. Sai fora, filhão. Tô com pouca vida, tá ligado? Tô com medo de ir para os caras acabar morrendo, mano. Ó o cara aqui já. Agora a gente mata. Beleza, matei um. GG. Agora a gente pega esses dois aqui, ó. Nossa. Agora que ele vai correr a vida toda. Beleza, matei. Deixa eu pegar esse que tá aqui embaixo agora. Nossa, agora ele vai fugir. Ah, safadinho. Agora tu vai fugir, né, safadinho? Ah, calma aí que a gente chega nele. Calma. Meu Deus. Nossa, cara. Para de correr. Dá pra você parar de correr, filhão? Meu Deus, quase caiu no Void, cara. Nossa, mano. Não trava desse jeito, não. Na moral, velho. Fico como? No maior cagaço. Enfim, mano. Vamos aqui equipar essas coisas, cara. Que agora só falta mais um carinha na partida. Eu não quero morrer de jeito maneiro pra ele, velho. Vamos se ligar aqui em tudo. Ok. É um mouse também. Hoje tá meio doido. E também o servidor... Tá meio que volta a gente no bloco. Beleza, então. A última carinha tá pra ali. Nossa, e tal o cara fazendo graça, galera. Ah, não, velho. Na moral. Pelo amor de Deus, velho. Desce daí, mano. Desce daí, velho. Desce, mano. Ah, cara. Será que você vai ficar fazendo gracinha aí em cima, velho? Você é louco, filhão. Olha lá, galera. Ah, o velho tá de sacanagem. Vou ter que ir atrás dele, mano. Acho que ele não vai descer dele, não, velho. Acho que ele não vai querer descer de jeito maneiro. Vou ter que chegar lá nele, mano. Meu Deus do céu. Calma. Calma. Calma que eu vou matar ele, mano. Tem que ser legal pra ver se ele não vai tentar fazer alguma coisa, né? Ok. Ele quer print ou quer me matar? É quem matar. Beleza, então, filhão. Eu imaginei que ele queria print, tá ligado? Eu pulei ali e não tinha me irritado, mano. Mas, enfim, ganha mais que partida do mesmo jeito, né, velho? GG. Mas, bom, galerinha, foi isso aí, tá, mano? Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado mesmo das partidas aqui das caras aqui no canal com textura de inscritos aqui, beleza? Se vocês quiserem ver mais vídeos assim das caras aqui no canal com textura de inscritos aqui, é claro. Não esqueçam de deixar aquele like, beleza? Inscrever o canal se ainda não for inscrito, velho. Ativar o sino. Não esqueçam de deixar os mil likes aí que é pra poder liberar a textura aqui pra você, beleza? E muito obrigado aí, mano, Biel, por você ter feito essa textura aqui pra mim e a nós, velho. E, ah, mano, se vocês quiserem também me enviar alguma textura só vocês, me enviar lá pelo Twitter, que se eu curtir ela, eu trago ela aqui no vídeo, beleza? E a nós. Muito obrigado, triste do vídeo e até a próxima. Valeu, fui!